Vamos falar de Guilherme Boulos porque ele cogita mudar de produtora depois do desgaste com o uso de linguagem neutra no hino nacional. Essa é uma história que me pega muito, Pedro, porque é uma cidade que tem tanto problema. Não tem giz, não tem professor, não tem o mínimo gás em hospital. As pessoas estão preocupadas com o hino nacional e linguagem neutra. É porque realmente São Paulo não tem problema. É uma apuração minha e da Luísa Martins. Hoje, logo cedo, porque causou um desgaste imenso na campanha do Guilherme Boulos essa história do hino nacional. Segundo eles me explicaram na campanha, a produtora contratada para o evento não sabia que o hino nacional teria ali uma estrofe em linguagem neutra, que foi logo no finalzinho ali da música. Eles explicaram ainda que essa decisão de colocar a estrofe polêmica ali no meio da música foi da própria cantora da cabeça dela. O fato é que Boulos estava ali no evento. Esse trecho foi colocado nas redes sociais do candidato e depois foi apagado. Claro, isso acaba gerando ainda mais polêmica. Depois que inventaram o print, não dá mais para você apagar uma imagem ou algum trecho das redes sociais. Rapidamente esse trecho se espalha. Então ele acabou dando munição para os adversários. Os bolsonaristas deitaram e rolaram, porque Guilherme Boulos tenta cada vez mais furar a bolha da esquerda aqui em São Paulo, entrar no eleitorado mais conservador, no eleitorado antipetista e desfazer aquela imagem que ele tinha de radical, construída em outras campanhas, quando ele estava disputando numa outra circunstância. Então a decisão foi trocar essa produtora, porque isso daí foi considerado um erro grave, uma falha grave, porque teriam que ter combinado antes o jogo, antes da toca do hino nacional.